Vamos salvar a fena do biquíni? Um dos melhores jogos do Bob Esponja está de volta com o Fiel Remake. Com opções para multijogador local e online. Prepare-se para batalhar com Bob Esponja, Patrick e Sanji. E use o conjunto de habilidades únicos de cada um. Detenha o plano diabólico de Panto de dominar a fena de biquíni com seu exército de robôs. Se divirta! Música Música